Phrasal verb é algo muito importante em inglês e se você ainda não sabe o que isso significa, eu te aconselho a assistir o vídeo que vai aparecer no final deste daqui. Mas nesse vídeo eu quero falar com você sobre um phrasal verb específico, cheer up. Bora conferir? Antes de começar eu quero te lembrar que nunca devemos traduzir um phrasal verb ao pé da letra, mas sim entender o sentido dentro do contexto ou dentro da frase, ok? Bom, apesar do phrasal verb de hoje ser muito parecido com o sentido original, isso quase nunca acontece, tá? Se cheer significa animar e up pra cima, fica fácil a gente entender que cheer up significa animar-se, alegrar-se ou animar alguém. Mas existe uma certa diferençazinha ali entre eles e é isso que a gente vai ver agora conferindo as frases e os contextos. Bora lá? Vamos começar com cheer up com sentido de animar-se. A situação está ficando melhor, então vamos nos animar. This situation is getting better, so let's cheer up. They were very unhappy last week, but they have cheered up now. Eles estavam muito tristes na semana passada, mas eles se animaram agora. They were very unhappy last week, but they have cheered up now. She cheers up when she sees her dog. Ela se anima quando ela vê o cachorro dela. She cheers up when she sees her dog. Você pode usar o cheer up pra passar o sentido de que algo ou alguém anima uma outra pessoa. Nesse caso, existem mais pessoas envolvidas. Eu amo conversar com você. Você sempre me anima. Ele comprou um presente para animá-la. A Julia tentou animá-lo muitas vezes. Julia has tried to cheer him up many times. Então agora é com você. Eu quero ver se você entendeu tudo sobre o phrasal verb cheer up. Então deixe pra gente nos comentários uma frase sobre o que te deixa animado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e assinar o sininho pra receber mais vídeos como esse. Não esqueça também de seu like e de compartilhar com seus amigos. Afinal, conhecimento é algo que a gente pode compartilhar infinitamente e nunca ficaremos sem. Thanks for watching guys and see you around.